Fui provocado aqui a falar um pouquinho sobre a questão da reforma política, né? É um momento, eu vejo como um momento muito oportuno para debater isso, principalmente porque esse momento que nós estamos vivendo muito rico no Brasil, de manifestações, de formulação política, né? Tem várias pautas aí que foram levantadas nas ruas nessas últimas semanas e também por conta da própria provocação a partir da fala da presidenta Dilma, na reunião com os governadores, né? De que estaria sendo, de se propor mesmo uma reforma política a partir de plebiscito, né? Que é um instrumento pouco usado no Brasil, que é um instrumento de consulta direta. E aí eu acho que o que é importante desse debate é a gente pensar uma reforma política que consiga fazer a reflexão sobre os instrumentos de participação, a questão da participação social. Porque se há uma coisa que a gente consegue identificar de forma transversal o que está acontecendo e as pautas nas ruas, é essa questão da relação entre a sociedade e as instituições, que são instituições que ainda carregam práticas de uma outra era. Nós estamos na era da comunicação horizontal, da internet e as práticas nas instituições não acompanharam isso. Reforma política é um tema que vem sendo discutido bastante na última semana e pouco, talvez duas semanas já, porque as pessoas estão indo para a rua reclamar e reclamar com razão, mas não está muito claro reclamar pelo quê. Eu acho que está todo mundo confuso, está todo mundo tentando descobrir o que a sociedade está pedindo. E por que isso? Porque a política foi construída até hoje num modelo de representatividade, em que há uma classe dominante de políticos que fazem de conta que representam a população, mas na verdade representam aqueles que financiaram as suas campanhas. Não todos, óbvio, mas são muitos que infelizmente agem assim. Então a população não se sente representada, a população fala, não queremos assim. Mas seria ilusão achar que 200 milhões de pessoas vão concordar em dizer, não queremos a sala. Eu sou a favor de um plebiscito que possa ter como componente da consulta plebiscitária a possibilidade de uma reforma constituinte exclusiva. Isso é, para mim esses parlamentares que estão aí e esse parlamento é incapaz de fazer uma reforma política ampla como a que eu gostaria que fosse, como as ruas gostariam que fosse. Eu acho que a proposta de reforma política de 11 anos atrás, ela já não tem mais sentido, porque ela faz exatamente uma reforma política naquilo que diz respeito às regras dos partidos políticos. As ruas estão dizendo que querem uma reforma política mais ampla, uma reforma política capaz de estabelecer novas formas de decisão, decisões mais rápidas, online, em tempo real, a abertura do Estado para participação política usando novos formatos de democracia que não sejam só a democracia representativa ou a representação dos partidos políticos. Então aproveita, vamos fazer uma campanha pelo plebiscito já e por uma constituinte exclusiva com pessoas eleitas só para fazer uma reforma política mais ampla do que aquela reforma política de 11 anos atrás. E para isso vai lá no Gabinete Digital e vota na consulta. Obrigado.